E aí galera, beleza? Aqui fala o Lugui, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Aventura no Céu, galera. O episódio de hoje vai ser bem bacana, eu tenho jogado muito, como eu disse pra vocês algumas vezes já, né, durante essa série. Eu tô curtindo demais essa série aqui, no momento é a série que eu tô mais empenhado em gravar e a série que eu mais tô gostando de jogar e também de gravar vídeos, galera. Como vocês podem ver, tem uma coisa ali fora que eu já mostrei que eu ia esperar um pouquinho, mas já que eu já mostrei, eu já vou explicar pra vocês o que que é essa super torre, galera. No vídeo passado, eu disse pra vocês que a gente tava ficando sem Bonimil, eu acho que eu tenho aqui 4 Bonimils, então não dá pra fazer nada com isso daqui. Apesar de que eu não tô precisando de muito Bonimil, já que eu coloquei bastante muda de árvore e elas cresceram todas naturalmente, também coloquei mais barris e consegui mais água com a chuva. Mas, eu precisava fazer uma mob trap, galera, uma trap de mobs, foi o que eu disse pra vocês que eu ia fazer em off, e eu utilizei todos aqueles meus blocos de vidro que eu ganhei naquela recompensa. Tinham, sei lá, mais de 200 blocos de vidro pra fazer então essa super trap de mobs, galera. Como é que funciona isso daqui, basicamente? Os bichos, os monstros, vão nascer lá em cima, eu não tenho como mostrar pra vocês o que que acontece lá em cima agora, porque eu não tenho nenhuma escada. Eu tentei até colocar escadas nesses blocos aqui de vidro, mas é impossível, não dá pra colocar escada. Então, talvez, se vocês quiserem muito, eu posso mostrar como é que funciona essa super mob de traps no próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu mostre como é que funciona lá dentro e tal, comentem aí, porque daí eu posso chegar lá em cima, fazer uma escada e dar um jeito de mostrar pra vocês como é que funciona todo esse sistema. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte. Lá em cima, a gente tem uma área trancada. Lá em cima, uma área trancada e fechada. Então, começam a nascer mobs lá dentro que são empurrados e acabam caindo aqui embaixo e morrendo, galera. Alguns mobs tipo Angry Zombie acabam ficando com meio coração. Algumas aranhas que acabam escalando aqui o negócio, elas sobem e descem. Mas, basicamente, os esqueletos morrem, os zumbis morrem e as aranhas geralmente morrem, às vezes não morrem, às vezes ela morre, os creepers todos morrem. Isso daqui nos dá muitos e muitos e muitos e muitos itens, galera. Vocês podem ver que só de pegar isso aqui eu consegui um pack de osso. Então, é uma parada muito boa. Tudo que eu tô conseguindo eu tô colocando aqui nesse baú. Inclusive, eu consegui várias cabeças aqui, olha só. Consegui essa cabeça de Enderman. Os Endermans não estão mais spawnando, porque eu fiz com que essa Super Trap de mobs tivesse apenas dois andares de altura. E pro Enderman spawnar, ele precisa de mais de três andares. Então, a gente não tem mais Endermans spawnando. Eles estavam spawnando aqui na ilha, agora eu coloquei tocha por toda a ilha pra parar de nascer mobs por aqui por perto. E nascer mobs apenas lá em cima, porque eles já caem aqui gostosinho e nos dão vários itens bacanas. Então, eu consegui aqui essa cabeça de Enderman, que é engraçada. Eu pareço, tipo, um ladrão com essa parada. Também tem aqui a cabeça de zumbi e a cabeça de creeper. Eu consegui três de cada. Vai cair mais de zumbi ao longo do tempo. E também de creeper. E eu vou colocar isso aqui depois em algum lugar. Sei lá, talvez aqui, pra ficar bem bonitinho. Eu vou colocando aqui as cabeças que eu for conseguindo. Pra gente ir aí decorando esse nosso espaço aqui. Deixa eu pegar as do Enderman e colocar aqui também. Eu acho que os monstros também dropam troféus, galera. Não sei como é que faz pro monstro dropar troféu. Mas eu sei que eles podem dropar, tipo, uns troféus que você coloca assim e fica bem bacana. De qualquer jeito, já mostrei pra vocês aqui essa trap. Vamos aproveitar e completar uma das missões aqui. Que a gente precisa entregar bastante osso e carne de zumbi. É... essa missão aqui assim. Vamos dar um Manal Submit. E a gente já consegue aqui mais algumas recompensas e também um Potion Flask. Não sei pra que vai servir isso, mas tudo bem. Conseguimos completar mais uma missão. E vamos ver o que a gente consegue na nossa bolsa de recompensas. Vamos lá, galera. Tomara que venha coisa boa. Potion Flask. Eu acabei de conseguir uma Potion Flask e outra Potion Flask. Não sei pra que que serve. Essa aqui acho que dá Regeneration. E essa outra também dá Regeneration. De qualquer jeito. Vamos guardar isso por aqui. Que a gente não vai precisar usar por enquanto. E uma Safari Net. A Safari Net eu acho que serve... Talvez pra capturar monstros. Se eu não me engano. Eu esqueci, mas eu acho que isso aqui captura monstros. Vou deixar guardado também. E eu acho que a gente já pode, inclusive, craftar mais um coração aqui assim, galera. Vamos craftar mais um coração. Beleza. E a gente consegue mais uma vida na nossa missão. Agora a gente tem 5 vidas. Beleza. Já tá bem difícil de a gente perder. De a gente morrer, né? Deixa eu guardar todas essas paradas aqui. E vamos continuar com as nossas missões, galera. No último episódio, eu fiquei um tempasso pegando o Dirt. Transformando a Dirt em pedra aqui. Nessa peneira. Transformando a pedra em gravel. Pra então, com a gravel, a gente conseguir os minérios. E conseguir o Iron Ore Gravel. Que eu acho que eu deixei por aqui assim. Esse daqui. Esse Iron Ore Gravel. E daí, então, a gente completou a primeira parte da missão. Que era essa missão aqui assim. Dust in the Wind. Que era de fazer o Ore Gravel Iron. E daí ele mostrou pra gente que a gente ia precisar fazer um Iron Ore Sand. Que é a mesma coisa do Gravel. Só que a gente precisava usar areia. Eu fiquei um século. Transformando pedra em gravel. E gravel em areia. Peneirando tudo isso. E eu coloquei todos os minérios por aqui. Consegui bastante minério. Inclusive, eu acho que eu consegui os 4 ferros necessários. Ou não. Aqui. 4 Crushed Iron Ore. E então, eu postei o vídeo passado. O último vídeo da Aventura no Céu. E vocês me comentaram. Que eu só precisava colocar esse bloco aqui no chão. Usar um Hammer. E quebrar ele. Que eu iria conseguir os 4 ou até mais. No caso, veio 5 Crushed Iron Ore. E eu transformava nesse bloco aqui. E conseguia completar a outra parte da missão. E como eu já estava prevendo. Iria aparecer aqui o Ore Dust. Iron Ore Dust. E aí, a gente só precisa colocar essa da areia no chão. Quebrar. Vai vir esse daqui. Pulverized Iron Ore. E isso daqui vai se transformar no bloco de Iron Dust. E a gente consegue completar a missão, galera. Eu demorei um século. E era muito mais simples. Era só fazer isso daqui. Mas vamos pegar aqui uma bolsa de recompensas. Também mais um quarto de coração. E vamos ver o que essa bolsa vai nos dar. Opa! Isso é bacana, cara. A gente conseguiu aqui algumas abelhas, galera. Tem um mod aqui. Que a gente pode cultivar abelhas. Eu não sei direito como faz pra cultivar abelhas. Mas aí a gente pode começar a cultivar abelhas em breve. Deixa eu guardar elas por aqui. E vamos continuar com as nossas missões, galera. Deixa eu ver o que eu vou ter que fazer agora. No último vídeo, eu falei pra vocês que eu ia transformar lava. Na verdade, pedra em lava, né? Nesse Crustible. E eu consegui fazer isso. Eu coloquei cinco pedras aqui. E agora a gente tem a lava. Mas eu falei pra vocês que eu não queria usar o balde de clay. Que no caso é esse balde que eu tô usando aqui agora. Porque quando a gente transportasse a lava até algum local com esse balde de clay. Ele iria quebrar. E eu achei que não seria muito legal desperdiçar. Apesar de que a gente ainda tem até um pouco de clay por aqui. Duas clays, mas não dá pra fazer outro balde. Então eu disse pra vocês que eu ia transformar os ferros que a gente conseguiu fazendo essa missão aqui. Em balde. Então eu vou pegar aqui três ferros. Provavelmente esse Iron Ore Dust. Eu não sei se isso aqui dá pra gente transformar em ferro. Eu acho que dá pra transformar isso daqui em um ferro. Mas se eu colocar isso aqui. E quebrar talvez com o Hammer. E eu achei que ele ia virar o Pulverized Iron Ore. Não sei se dá pra transformar isso. Mas eu consegui bastante ferro aqui, galera. Eu tenho aqui Broken, na verdade Crushed Iron Ore. E eu acho que com isso daqui. A gente consegue transformar o bloco. Ou então esse bloco dá pra virar Iron. Eu queria achar um jeito que eu conseguisse bastante ferro. É galera, pelo jeito. A gente não tem ainda ferro necessário pra conseguir fazer um balde de ferro. A gente não tem ainda nem os mineiros necessários pra poder fazer três ferros. Então, eu tô pensando em fazer o seguinte. Vamos usar esse balde de clay mesmo. Pra pegar essa lava. Colocar ali. Pra gente formar um gerador de cobblestone. Esse balde aqui vai quebrar. Mas tudo bem. Porque com o gerador de cobblestone a gente vai poder quebrar todas as pedras. Transformá-las em gravel ou em areia. E então colocar de novo na peneira. E daí tentar conseguir um pouco de minério. A gente tem que fazer agora uma missão que é um pouco complicada. Que a gente vai começar a mexer com o Tinkers Construct. Essa missão aqui. Onde a gente tem que fazer vários itens aqui. Vários tanques e blocos. Formados por Seerage Bricks. Pra fazer esse Seerage Bricks. É um pouco complicado. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que é necessário pra fazer um desses blocos aqui. Quatro Seerage Bricks. E pra fazer um Seerage Brick. A gente vai precisar de um Grouch. Que é feito com a mistura aqui de areia, argila e gravel. Então a gente vai ter que fazer vários desses daqui. Pra então conseguir fazer a nossa máquina do Tinkers. E na máquina do Tinkers a gente vai precisar de um balde de ferro. Pra poder alimentar ele com lava. Então de qualquer jeito a gente vai precisar fazer um balde de ferro. E não vai ser desperdício. Então pra começar tudo isso. Vamos pegar aqui o nosso balde de argila mesmo. A gente vai pegar aqui uma lava. O bom é que as cinco pedras que eu coloquei aqui não formaram só uma lava. Eu acho que formaram mais de uma unidade de lava. A gente vai chegar aqui então nesse espaço. Que eu já deixei reservado pra fazer o gerador de cobblestone. Vamos colocar nossa lava. Eu acho que o balde vai quebrar. Sim, o balde sumiu da minha mão. E agora a gente vai começar galera a gerar cobblestone. Eu tenho duas picaretas aqui. Eu não sei qual que é a melhor. Eu acho que essa daqui é mais bacana. E a gente vai começar então a formar bastante pedra. Olha como é que é muito mais fácil agora. A gente não precisa ficar pegando a dirt. E colocando ela na peneira. O gerador de cobblestone deixa tudo muito mais fácil. Então com essas pedras aqui. Além de poder construir bastante coisa. Vai agilizar bastante o nosso processo de conseguir minérios. Porque então a gente coloca a pedra aqui assim ó. Quebra ela com o hammer. Inclusive eu vou fazer um hammer de pedra. Que deve ser bem mais rápido. Deixa eu pegar aqui um pouco de madeira. E vamos fazer um hammer de pedra. Que eu acho que deve ser muito melhor. Desse jeito aqui assim ó. Beleza? Duas pedras. Fizemos o hammer de pedra. Que deve ser bem mais rápido. A gente coloca as pedras aqui galera. E vai quebrando eles com o hammer. Para virar gravel. Então a gente coloca a gravel aqui. Na peneira. E é assim que a gente vai começar a produzir um monte de minério. Olha só. Veio aqui já flint. Vai vir para a gente um monte de minério. E com esses minérios aqui. Ah lá. Veio já um ferro. A gente vai pegando um monte de minério galera. E juntando esses minérios. Porque daí a gente vai fazer a máquina do Tinkers. Que a gente já precisa fazer mesmo. Vamos precisar fazer um monte de Grouch. Então a gente vai precisar fazer aí argila. Gravel. E areia. E com essa máquina do Tinkers. A gente vai começar então. A produzir bastante minério. Porque a gente vai conseguir duplicar os nossos minérios. E isso vai ser bom. Deixa eu ver quais as outras missões que a gente pode fazer aqui galera. Tem essa missão aqui. De conseguir árvore de madeira. E se eu não me engano. A gente já conseguiu uma muda. Olha só que bacana. Então vamos ver se a gente já consegue transformar. Essa nossa muda aqui. Em uma arvorezinha. Essa muda aqui. Rubber Tree Seed. Deixa eu ver se é realmente isso que a missão está pedindo. Ok galera. Essa missão aqui é relativamente simples. O que a gente precisa fazer. É plantar a nossa muda. De Rubber Tree. Que está aqui. Eu vou pegar um pouco de Bonimil. Para já acelerar esse processo. Vamos plantar aqui no lugar dessa árvore branca. Beleza? Eu plantei essa árvore branca aqui. Eu estava plantando todas as árvores normais. Eu falei. Ah. Vou plantar uma arvorezinha branca. Para a gente começar a produção de árvore branca. Então deixa eu já pegar as séplines dela. Para a gente não matar a espécie. Beleza. Já consegui algumas séplines. Eu estou com bastante séplines ali galera. E depois eu vou colocar todas no baú. Para fazer mais dirt. Porque a gente precisa fazer umas coisas bem legais agora. Que vocês vão ver. Que vão ser muito legais. Tipo assim. Eu quero fazer um lugar para fazer vários animais. Vou colocar algumas dirts. E vou colocar grama. Aí vai crescer galera. E vai virar um lugar bem bonitinho. Onde vai nascer mob pacífico. Eu quero fazer também uma plantação maior. Porque a nossa plantação está relativamente pequena. E outras coisas legais. Que vocês vão ver em breve. Tá. A gente vai plantar aqui então a Hubbard Tree. Eu acho que ela cresce normal. Com o Bonimil. Ok. Agora eu não sei se a gente só precisa quebrar essa árvore. Ou se a gente precisa extrair. Ah. É só quebrar a árvore. Que a gente já consegue extrair toda a madeira. Eu já consegui aqui. Três Hubbers. Quatro Hubbers. Beleza. Eu vou deixar ela aí por enquanto. Depois eu vou cortar essa árvore. Para conseguir todas as mudas. Então a gente vai pegar o seguinte. A gente conseguiu aqui já. A borracha. Cinco borrachas. Cada bloco dava uma borrachinha. A gente vai queimar tudo isso daqui. E a gente vai fazer esse item aqui. Chamado Plastic Sheets. Para isso a gente precisa de quatro unidades de plástico. Beleza. Para fazer uma unidade desse plástico. É só queimar uma Hubber. Beleza então. Na verdade precisa queimar a Hubber duas vezes. Ela vai virar a Hubber Bar. Eu vou fazer outra fornalha. Para agilizar um pouco o nosso processo. Deixa eu ver se eu tenho pedra o suficiente. Vou precisar de mais um pouquinho de pedra. Ainda bem que agora pedra não é o problema. Ah. Eu já tenho um pouco de pedra aqui. Beleza. Vamos fazer então outra. Outra Slab Furnace. Que essa Slab Furnace é boa. Ela é bem rapidinha. Deixa eu colocar ela em cima da outra. Dá para colocar ela aqui. Beleza. E vamos já queimando a outra madeira. Aqui dentro. Pega essa Hubber Bar. Que é a barra de madeira. E já queima ela. A gente só precisa de quatro. Isso daqui então. Vai virar o plastiquinho. Esse plastiquinho aqui assim. Beleza. E a gente precisa de quatro desses plásticos. Para completar aqui a nossa missão. Que é fazer um Plastic Sheets. Relativamente fácil. Essa missão aqui foi bem simples. Deixa eu guardar aqui algumas coisas. Eu estou conseguindo muito, muito, muito. Nossa. Muito. Muito drop de mob. Galera. Olha isso. Está cheio de mob aqui. Eu preciso dar uma pancada neles. Morram aí. Os Angry Zombies não morrem. Não sei porquê. E algumas aranhas também não. Mas vamos guardar tudo que a gente está... Ô filho da mãe. Você está louco? Você está louco sua aranha safada. Vou guardar tudo aqui galera. Esses itens vão ser muito bons. A gente vai poder usar isso aqui para basicamente muita coisa. E vamos voltar ali e pegar já os nossos plastiquinhos. E craftar o item para a missão. Quatro Plastic Sheets. Ok. Conseguimos já a missão. Bem simples. Vamos pegar aqui a bolsa de recompensas. Clean reward. Beleza. Mais uma missão completa. Essa aqui foi relativamente simples. E vamos ver o que a gente conseguiu na nossa bolsa de recompensas. Galera. Eu só preciso guardar alguns itens. Porque o meu inventário está começando a ficar totalmente cheio. Cara. Eu não... Opa. Fiz porcaria aqui. Deixa eu quebrar essa pedra. Vem cá. Ô desgraça. Está demorando para quebrar. Beleza. Vamos guardar aqui algumas coisas galera. Uns minérios e tal. Que a gente não está precisando usar agora. E vamos abrir então a nossa bolsa de recompensas. Vamos lá. Tomara que venha alguma coisa boa. Tcharam. Ô louco. Isso é massa. É um fluid storage galera. Isso aqui é para conseguir armazenar fluidos. Eu não sei aonde que eu tenho que colocar esse negócio. Parece ser muito complicado. Eu vou deixar ele guardado por enquanto. E eu estou ficando com fome galera. Eu preciso comer. Tá. Completamos essa missão aqui. Agora a gente tem outras missões para fazer. Antes eu queria mexer um pouquinho ali na minha plantação. Que agora a gente tem bastante osso. Dá para eu craftar um monte de bone meal. E crescer rapidão essa plantação aqui galera. Olha só. Tem umas coisas que ainda não cresceram. Estão demorando demais. Vamos crescer tudo já. Que já fica mais rápido. Aqui. Vocês me falaram para fazer o pão. É. Para colocar o pão na fornalha galera. E eu vi. Opa. Deixa eu pegar aqui o resto dessa cenoura. Eu vi que o pão na fornalha dá uma coisa muito épica. Eu vou fazer aqui para vocês verem o que que fica o pão na fornalha. A gente coloca ele aqui galera. Junto com algumas madeirinhas. Inclusive eu tinha que transformar algumas madeiras em charcoal. Que eu acho que dura mais. Então vamos fazer isso aqui enquanto isso. E olha só o que que o pão vira. Uma torrada galera. O pão quando assado vira uma torrada. Que recupera dois pernis de fome. É muito épico. E vamos colocar também aqui já. A nossas. Depois eu coloco as batatas para ficarem assadas. Eu vou pegar aqui mais sapling galera. E vou começar a colocar nos barris. Porque eu quero compor mais terras. Isso aqui está tudo cheio de água. Não dá para a gente compor agora. Mas eu vou conseguir um monte de terra. Porque eu tenho um projeto bem bacana. Que é fazer uma super plantação. E também fazer um local. Onde a gente possa spawnar mobs pacíficos galera. Animais do tipo vaca. E a gente pode também usar todos aqueles ovos que a gente ganhou. Vocês me falaram que a gente pode colocar por exemplo. Essas duas vacas cogumelo. E ter comida infinita. Porque as vacas cogumelo. Se você colocar um potinho. Se você clicar nelas com um potinho. Vai fazer uma sopa. O que é muito épico. Se a gente tiver uma vaca cogumelo. A gente tem comida para sempre. Então super bacana. Bom vamos ver qual outra missão que a gente pode completar. Que é relativamente simples galera. Tem aqui uma missão chamada a vida do campo. The Password Life. Alguma coisa do tipo. Olha só. A gente tem que craftar mobs. Ok. Ele disse aqui que a gente tem que conseguir um spawn de chicken. E um spawn de squid. Beleza. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Spawn. Chicken. Spawn chicken. Nove flechas. Beleza. Fácil. Esse aqui é bem simples. Deixa eu pegar algumas flechas aqui. E a gente já vai fazer um spawn de chicken. Ok. Spawn de chicken. É bacana que dá para a gente criar os spawns galera. Dá para craftar o spawn dos monstros. Quase todos. Não. Só alguns na verdade. Mas muito bacana. E o do squid. A gente vai precisar usar oito varas de pesca e um ovo. Eu não sei como que eu vou conseguir um ovo. Acho que o único jeito de eu conseguir um ovo é spawnando um squid né. Mas enfim. Eu não tenho muitos squids por enquanto. Quer dizer muitos chickens por enquanto. Vamos colocar aqui um chicken. E vamos esperar ele soltar ovo. Eu acho que ele precisa estar na grama talvez para soltar ovo. Não tenho certeza. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Mas eu comecei uma área subterrânea galera. Eu fiz aqui essa escadinha. Eu coloquei água aqui basicamente. Fui descendo. E comecei uma área subterrânea. Porque vai ser bacana a gente conseguir fazer alguma coisa no subterrâneo. Eu acho que vai ser bem interessante. Tá bom. A galinha está aí. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer de missões galera. Por enquanto eu não tenho ainda o ovo. Para conseguir spawnar o squid. O polvo. Então vamos esperar um pouco. A gente tem várias missões aqui. Uma delas é a do Tinkers. Tem uma missão aqui que eu ainda não fiz. Que é bem interessante. Que é a do Fungus Among Us. Fungus Among Us. Sei lá. Como é que fala isso daqui. A gente tem que conseguir Ancient Spores. Tem que peneirar areia. Deixa eu ver se eu já não consegui. Talvez algum Ancient Spore por aqui. Eu acho que ainda não. Então eu vou começar a trabalhar nisso galera. Eu vou ficar aqui durante algum tempo. Pegando pedra. Do nosso gerador de cobblestone. Opa. Perdi uma pedra ali. Então eu vou transformar toda essa pedra em areia. Então com essa areia. Eu vou tentar colocar na peneira. Para conseguir aquilo ali que o cara. Que a missão disse ali no livro. Que é o Ancient Spore. Eu espero que não seja muito complicado. E por que que essa pedra. Filha da mãe. Está indo para a lava. Talvez se eu ficar aqui. Ai não. Como é que eu faço para a pedra não ir para a lava. Eu quero pegar a pedra. Beleza. Só ficar um pouco perto aqui. Algumas acabam sendo. Algumas não. A maioria acaba sendo queimado. Porque eu não sei fazer um gerador de cobblestone decente. E aí acontece isso galera. É. É a vida. Enfim. Eu já volto com mais areia. Ai meu Deus. Como que esse zumbi chegou aqui? Desgraçado. Onde que ele nasceu? Não pode ser em cima do meu teto. Porque lá eu coloquei tocha. Tá galera. Eu vou pegar um pouco de pedra. E quando eu tiver bastante pedra. Já transformada em areia. Eu volto. Para a gente peneirar um pouco de areia. E ver se a gente consegue. Os Ancient Spore. Spores. Para terminar a outra missão. Beleza galera. Já peneirei aqui quase toda a minha areia. E eu acho que eu não consegui ainda. Esse Ancient Spore cara. Eu consegui muito minério. Consegui também. Semente de cacto. Mas eu não consegui. Essa porcaria aqui desse Ancient Spore. Não sei se tem como fazer isso de outra maneira. Mas eu acho que. Vai demorar muito. Eu vou precisar ficar um ano. De onde surgiu esse zumbi cara? Zumbi cara. Zumbi não. Esqueleto. Você está louco velho. Você quer morrer mano. Deixa eu matar essas paradas muito loucas aqui. E beleza. Tá galera. Como eu não consegui. Esse Ancient Spore. Peneirando 30 blocos de areia. Deve ser um pouco complicado. Ou eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas. Pelo menos foi bom. Eu ter minerado tudo isso. Porque agora a gente tem bastante ferro. Ferro suficiente. Para a gente começar. A fazer ferro. Fazer armas. Fazer nosso balde. E todas as outras coisas. Tá certo. Então galera. O que eu vou fazer em off agora. Porque é um pouco chato. Eu vou minerar um monte de pedra. Para conseguir. Esse Ancient Spore aqui. Para então a gente conseguir completar. Essa missão aqui. Fungos Among Us. Beleza. E outras missões aqui. Como essa aqui do Squid. Eu vou tentar completar no próximo vídeo. Também que não deve ser tão difícil. De conseguir craftar um polvo. A gente só vai precisar de um ovo. E o ovo a gente vai conseguir dar galinha. Mas eu não sei se a galinha vai por ovo assim. De espontaneidade. Acho que vai demorar um pouco. Mas quando ela conseguir por esse ovo aí. Eu completo a outra missão. Beleza. Outras missões. Como a do Tinkers. Eu também vou começar no próximo episódio. Então eu vou ficar um tempão também. Pegando areia. Gravel. E transformando argila. Com esses baldes aqui. Para então a gente conseguir formar a Grouch. Formar então os tijolos. E formar então todos esses itens aqui. E galera. No próximo episódio também. Eu vou fazer uma coisa muito legal. Que vai ser começar a nossa plantação de animais. Na verdade não vai ser uma plantação de animais. A gente vai produzir animais. E eu vou começar a fazer isso no próximo episódio. Então galera. É isso aí. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Vou também dar uma melhora na minha plantação. Eu quero plantar cana de açúcar. E eu vou fazer um espaço bem grandão. Para a gente poder cultivar todas as nossas comidas. Beleza. Se você está curtindo essa série. E gostou desse episódio. Não esquece de deixar aí um gostei. Que me ajuda bastante. E é isso galera. Vejo vocês no próximo episódio. De Aventura no Céu. Falou. De Aventura no Céu.